E ela, o meu gênero, sabe, não combinava bem, parecia uns nobres com a mamãe dela. Até eu não sabia se eu dava o remédio pra ela ou se matava o meu gênero. Ela sarava. Ela estava vazia. Era pra gênero, nunca mais gênero. Depois ele mudou, né? Hoje ele é ancião de igreja, lida de um pequeno duro. Ele é igual um filho pra mim, muito joia. Tudo muda, né? Bom, eu sempre levo umas plantas juntas. Eu vou comentar da planta e a doença que essa planta a gente usa pra quê? Eu no começo eu não levo, porque como fitoterapeuta eu sou registrado no Conselho Regional de Terapia. Todo ano eu pago os impostos. Pago dois impostos na Prefeitura e um no Conselho Regional de Terapia. Todo ano eles me mandam dar colheitos, livros, explicações. Falando dos regulamentos, os privilégios que eu tenho e as minhas obrigações. Como obrigação eu não posso dar receita de graça. Não pode. Não posso vender plantas. E não posso dar consulta pelo telefone. Mas gente, eu precisei já de neto, não me atender porque eu não tinha dinheiro. Vocês sabem que o amor é dorado, porque vale a nota, né? Hoje existe muito amor na igreja. Mas fora da igreja a coisa fica meio diferente. Vocês já perceberam que quando a gente está se mergulhando, os parentes sobem de casa? Os parentes. Principalmente os cunhados, né? E depois os irmãos da igreja cumprimentam a gente de longe. Vai em paz, irmão. Quer dizer, vai em paz. Quer fora, vai tirar certo a gente de coisa. Eu não quero dar, não vou agendar. Não, infelizmente é assim, viu? Vocês já repararam que o ser humano é igual cachorro brigando na rua? Quando tem os cachorros brigando, vocês nunca veem. Tem dois brigando. Se chega mais um, ele nunca ajuda o que a outra está apanhando. Ele só ajuda o que bate. Aí são dois baterinhos. Se vier mais um cachorro, é três baterinhos. Se vier mais um, é quatro, é cinco, é seis. Cachorro só ajuda o que bate. Nunca ajuda. E a gente é igual a filha, né? Não tem o que tirar, viu? Se vocês ficam pensando na nossa vida, é idêntico. Não tem o que tirar. Então, eu nunca cobrei consultas. Eu vendo plantas. E eu dou consulta pelo telefone. Vocês veem que eu vivo a margem da lei, né? Mas é fácil, olha. Para fazer um curso não é barato. Gastam um dinheirão. Então, eu tenho que cobrar para compensar. Eu não posso vender planta, porque se eu vendo uma planta, a pessoa, em confiança com o que eu estou falando, ela compra a planta e exige que a planta passe a ser feita. Vocês entendem? Não, eu estou com esse problema. Eu vou comprar a planta da sua, porque o senhor está falando que vai me curar. Então, eu vou comprar para me curar. Eu não sou Deus. Ninguém está no lugar de Deus. Só Ele é determinado. E pelo telefone, né? Pelo telefone, é o problema de não poder receber. Porque vai cobrar pelo telefone. Mas o telefone que eu segui. Às vezes, as pessoas erram na hora de escrever. Mas eu nunca tive esse problema. Graças a Deus, nunca tive. Quantas vezes a pessoa ligou em casa, a filha, a senhora, ela está com um problema assim, assim. Aí eu falo, minha senhora, meu senhor, pelo regulamento eu não posso dar consulta pelo telefone. Que coisa, gente. Se eu sou alguma ajudadora de Deus, vamos falar para a pessoa. Quantos que eu tenho que são membros de igreja hoje, que eu nem conheço. Nunca vi na vida. Pelo telefone. O Nilfim São Caetano, numa TV, TV, é... Aquelas TV regionais, canal UHF 45. E em todo lugar que eu vou, dou o telefone de casa. Quando não cobre consulta, pode ligar. Eu só fico doente quando ligo a cobrar. Não me dá o desgosto na vida do marido. Ligando com um para ligar. Aí eu cheguei e falei lá várias coisas no programa. Veio o telefone. Daria uns dias ligar em casa. O camarada falou assim. Seu Zé, eu assisti o seu programa. Gostei da sua filosofia. E eu estou com um problema. Quando eu tenho que fazer uma cirurgia, eu estou com medo. Eu não me sinto seguro. E pelo que o senhor falou. Eu era o senhor para me ajudar. Ele falou. Eu sou empresário. Eu tenho dinheiro. O que o senhor cobrar, eu pago. Ele falou. Pode falar. Se a tua receita evitar uma cirurgia em mim. O que o senhor cobrar, eu pago. Pode falar o valor da depositação. Aí ele me explicou o problema dele. Aí eu. Aí ele falou. Escuta. O senhor pode pagar mesmo? Ele falou. Olha só. Olha qual é a importância que for. Eu falei. Então. Na época. Eu falei. O senhor vai gastar em torno de 50 centavos. Se fosse hoje, eu ia pagar um real. Ele falou. Você está zombando a minha cara? Você fez com o seu palhaço? Isso ainda é dinheiro. Eu falei. Justamente. Mas é isso que vai ter o senhor. O senhor vai negado. Comprar um pacotinho de orégano. Sabe orégano? Orégano. Orégano. O senhor ferve uma pitadinha. Meio copo de água. E toma. Em cima do café. Almoço e jantra. Três vezes ao dia. O que aquele homem tinha? Ele fez vários exames. Porque ele acabava de comer. E se sentia mal. Sabe? Sabe quando acaba de comer. A barriga tinha um mal estar. Várias horas depois. Na roca. Não tem ingestão. A noite. Quando acorda. Aquele azedo na boca. Tem alguns. Forma até ferida. Do esôfago. E dá uma dor. Aqui do ar esquerdo. Parece que o coração. Está doendo. Dá uma aflição. Gente. O que que é isso? Eles chamam de esofagia. Que é. Quando é criança. A gente chama de refluxo. Isso é sintoma. De vesícula preguiçosa. Quer dizer. O corpo. Vesícula. Está preguiçosa. Devagar. Ela não joga. Os ácidos no estômago. O estômago. Ele reteia. Aquela comida. Ela não digera. Apodrece. Dá todo esse problema. Eu falei. O senhor tomou o orégano. Expliquei para ele. Sou margaz canado. Aí passou os dias. Ele ligou para mim. Pediu para mim. Na empresa dele. Você sabe que uma empresa. Quando chama a gente. Para fazer palestra. Eles dão uma hora. No máximo. É uma hora. Para me interromper. O lucro da empresa. E ele me chamou. Na firma dele. Deixou eu lá. O que queira. Atender os funcionários. Ficou bom. Com pacotinho de eletrão. Tem dificuldade? Não. Por que que não foi isso. Na televisão. Não dá luz do louco. Não dá luz do louco. Valeu. Emanzinho. Meio copo de água. Meio copo de água. Pergunta da gente. Fervendo. É. Todo chá. Ele põe a água fervendo. Joga a planta. Tango. Deixa esfriar. Pouro. E aí. Bebe frio. Sem açúcar. E aí. Cadê a rainha? Ah. Ela está. Boazinha. Ela está me ouvindo. Fala para ela. Que eu orei. Ficou mal ouvido. Depois do amor. E eu não vou esquecer ela não. Vou orar por essa menina. Até ver que vocês falam. Ela está. A história. A gente faz tudo de forma. E Deus concreta. Bom. Eu vou mostrar umas coisas. Eu não tenho segredos profissionais. Sabe? Tem pessoas que fazem garrafada. Eles não falam que tem dele na garrafa. Falam. Né? Se alguém vai copiar dele. Fala meu irmão. Ah. Minha irmã. É. Esse chave elétrica. Eu estou tomando água. É o almoço. É o almoço. Gente. A gente nunca bebe água com a comida. Vocês sabem disso. Né? Se eu tivesse tempo. Para falar tudo. Eu ia falar para vocês. Que líquido é meia hora antes. Ou duas horas depois. Se eu for uma comida sólida. Sem líquido. Sem água. Sem leite. Se eu for refrigerante. Três horas. Três horas e pouco. Ela já fez a digestão. Já esvaziou o estômago. Se eu perco líquido. O estômago vai ter que filtrar o líquido primeiro. O líquido lava todos os ácidos digestivos. Desde a pitalina na boca. Até o ácido clorino do estômago. Ele lava os ácidos. Que é para digerir. Então o estômago fica com a comida parada. Até vinte e duas horas. Aí ela não digera. Ela apodrece. Essa é a causa de aparecer o agrapilome. Vocês vão no restaurante. O camarada vai lá. O que vai beber? Não, não. Não. Aí ele sai. Isso é o nome de barra. Não quer gastar essa pago aí. Não quer. Não é. É questão de economia. Os restaurantes fazem o cara beber bastante. Está comendo bastante também. Vocês levam a família em casa. Dá bastante líquido. E fica o exame que eles comem. Que dá até desgosto. Parece que chegaram no Ceará com pau de agarra. Está doido, senhor. Nós temos uma grândula da saciedade. Que eu como um pouco. Quando eu estou satisfeito. Ela desliga. Tá bom. A comida mesmo está cheia. Nós já não estou mais com o pó. E quando bebe líquido. Essa grândula não funciona. Aí a pessoa. Tem um camarada. Ele entrou num boliço. De quimbi. Comida árabe. Sabe. Eu nunca tinha comido quimbi. Quimbi é gostoso. Não viram quimbi de carne. A gente faz em casa. A gente faz. A Adel faz quimbi de frio. Com aquele PVP. Ah, é gostoso. Então ele comeu um quimbi. Que comeu dois, três, quatro, cinco, seis, dez, doze, quinze. Chegou uma hora. Ela não aguentava mais. Morrendo afogado. Aí falava. Eu peguei. Enfia o dedo na gréia. Enfia o dedo na gréia. Aí eu falava. Se tivesse o dedo. Eu punha outro quimbi. Então não tem jeito. Espera. Esses roquinhos geram por isso. A gente está pagando. Vamos aproveitar. Então. As plantas. Eu não tenho segredo. Eu falo o nome delas. Se vocês quiserem. Eu sempre trago junto. Eu vou estar aqui até quarta-feira. Hoje é aqui. Amanhã é lá no. É Piju? São Gonçalo. Ah, São Gonçalo. Segunda e terça que é no Piju. Jardim Paulista. Jardim Paulista. E quarta é na central do Piju. Eu sempre trago. Se vocês quiserem. Se vocês pesquisam os preços. Vocês vão ver que vocês não encontram essas plantas aqui. Porque em todo lugar que eu vou. A gente sempre pesquisa o que existe. Se eu não já fui naquele lugar. Eu já sei. Essa planta, por exemplo. Ela chama Tíbia. Tíbia. Ó. Tíbia. Essa planta não tem no Brasil. Ela vem na França. Quando eu compro. Eu compro em euro. Não é nem dólar. Não é mercado europeu. É em euro. Essa planta a gente usa para depressão. Angústia. Ansiedade. Favor. Comia. Traumas. Morte na família. Vítima de assalto. Mal relacionamento. Sabe problemas que dão choque? Essa semana uma família caiu um raio em cima da casa. Eu estava almoçando. E o raio destruiu tudo. Os móveis. Só não pegou ninguém na casa. Mas a mãe da família ficou traumatizada. Quando começa a chover. Dá um desespero que ela grita de de medo. Então gente. Uma coisa interessante. Todo mundo que tem depressão. Eu acredito que a luz aqui possa ter. A depressão ela sempre para ser combatida pela medicina convencional. Eles usam a floxepina. Vocês sabem disso, né? Até lá em Brasília se fala muito do Prozac. Que é a floxepina dos ilustres. E todo mundo que toma um remédio para depressão. Tem que tomar um remédio para dormir também. Que toda depressão é acompanhado de insônia. E vocês sabem que remédio para dormir. Para tirar o vício. Olha gente. É terrível. Cria uma dependência violenta. Então eu penso que a pessoa usar três copos de chá de filha durante o dia. Tem preferência do almoço para a noite. Na parte da tarde. E na hora de dormir. Bato o chuchu no. Eu faço assim. Eu pego o chuchu inteiro. Bato ele bem. Deixo na geladeira. Na hora de deitar ele está geladinho. A gente bato. O certo era passar na centrífuga. Tira o suco do chuchu. E bebe um copo. E nem bebe na cozinha que está no corredor. É bom beber no quarto. Vai ficar em fogo. Gente. É impressionante o efeito do chuchu. Se eu tivesse tempo para contar para você. Faça a experiência hoje. Faça. Eu estava em Cáceres agora. Como que tem que fazer? Dois meses? Um mês? Esqueci. Eu estava em Cáceres. Fiz a palestra nos sábados à tarde. De manhã à tarde. Quando eu fui atender o pessoal que me deram na sala. Chegou uma mulher. Ela me agarrava aqui no paletó. E não me largava. Até eu estava com medo que me agarrasse o paletó. Eu só tenho esse. E eu sou de tragédia. E ela só queria. Ela falou. Uma depressão tremenda. Vocês sabem. Lidar com pessoa depressiva. É dor. É difícil. É difícil. E a mulher falava. Não deixava eu atender ninguém. Até o Ed. O Dr. Ed. Ele que me ajudou com as coisas. Lá com as fontes. Porque a mulher me largava. E falou. Eu falei para ela. A senhora usa a tia. E ele chuchu. A tia. E o chuchu. A senhora dormiu. Ela falou. Não. O sono veio. Mas eu fiz uma força. Ela não dormia. E de novo. Me segurou. E pá. 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 Mas já não estava tão desagradável. No sábado. Domingo à noite. Voltei lá. A mulher de novo. Mas ela está mais tranquilona. Domingo. É. Segunda de manhã. Chego na porta da igreja. Ela estava me esperando. O cabra. Ela falou para mim. Seu José. O senhor não imagina que vença para mim. Ela era separada do marido. Mas vivia na mesma casa. Vocês entendem, né? Coitados, né? Que vida difícil. Ela falou. Acabou minha depressão. Estou dormindo. Não tomei mais nenhum remédio de ontem para hoje. Hoje eu vou visitar as minhas irmãs em São José dos Quatro Marcos. E estou levando o meu marido. Nós vamos fazer uma lua de mel e rachar o pão. Aí, até que a mulher ali gritou. E ela me deixou contente. Porque, gente, quase que três dias houve uma mudança impressionante. Filha, gente. Para que ficar sem eu tomando remédio para a cabeça a vida inteira e sofrendo. E nunca resolve, gente. Nunca resolve remédio químico. Não consegue com a depressão de ninguém, gente. Outra planta que eu uso. Essa é a sete sanguíase. Eu, cada planta que eu levo, eu tenho uma história. Várias, né? Tem umas que marcam bastante. Sete sanguíase é uma planta que a gente usa. Eu não sei se vocês conhecem as plantas. Existem quatro tipos de sete sanguíase. Cada uma tem o nome de um estado. A gente usa as sete sanguíase paulista. É um arbustozinho, rasteiro. Então, essa planta eu uso para o sistema hormonal. Quando uma pessoa tem... Por exemplo, na menopausa, aquele calorão da... Imagina uma mulher com TPM. Imagina uma mulher com cisto no ovário. Ovário policístico. É isso. Vocês nunca viram homem crescendo as mãos? Hoje, eles dão para as crianças frango de granja, ovo de granja e fígado de animais. Aquilo é uma fonte de hormônios. E vocês sabem que nós somos o que os nossos hormônios determinam. Eu não ajo como eu quero. Eu ajo de acordo com os meus hormônios me dirigem. Lá em São Paulo, o camarada casou. Um mês de casar. Largou a esposa para morar para o soro. Puxa, que absurdo. Será que a cabeça dele é normal? Não os hormônios dele, menino. E hoje a gente encontra um monte de rapazes, até homens casados, que crescem as mãos. Por quê? Problema hormonal na alimentação. Hoje, até frango de granja, né? A gente estava conversando com o Ricardo. Frango de granja, eles alimentam com ração. É o frango caipira. O frango da granja é nação pura, né? O bicho, por dois meses, parece um piru de grande. Aquele chefe, ninguém sabe o que é aquilo. Ele é uma massa de hormônios. Eu já visitei granjas onde eles fazem os frangos. Aquelas moças que trabalham desoportando as coxas, as águas, o peito. Trabalham uns dias, vocês olham a mão dela, come que parece ácido. Acaba com as mãos dela. Vai frieira, assim. A carne desbranqueia e forma firida. Aí, tira ela, põe em outra área e quando o sal, ela volta para aquele setor. O hormônio, só de pegar, acaba com a carne. Pega um frango congelado. Vocês comem o frango congelado? Deixa ele na pia para descongelar. Quando aquele líquido, ele começa a sair, põe uma colher de sopa. Bebe aquilo lá. Gente, nunca mais vocês vão pôr um frango na boca. Terrible, gente. Então, hoje, muita gente tem uma disfunção hormonal. Vocês repararam que hoje é só homem com homem, mulher com mulher? Há uns anos atrás, eu achava ruim que a gente recebia um convite de casamento. E não tinha loja de 1999. A gente tem que comprar um presente mais caro. Hoje, um de 1999. Ah, que é tranquila, não é? Mas hoje não tem mais convite de casamento. Já repararam? É só homem com homem, mulher com mulher. Há uns anos, casamento e mulher. Vai formar quarteto? Só tem primeiro tenor, os bates, subindo. Gente, hormônios. Hormônios, gente. Isso é lamentável na vida do ser humano. Ele altera a genética do comportamento humano. Mas vamos lá. A mulher no menopausa, toma hormônio. E engorda. Cria barba. E engorda. Imagina o marido, em noite, ele acorda com a mulher barbura. Gente, que tristeza. Chega de estado, você fala. Vamos ver, já está cansado. Vamos lá. Só falta fazer a barba. A primeira que passar sem barba, ele vai embora. Tem que ter esse, gente. Vai ter que ficar com aquele sofrimento todo mês. Usa essa sangria. Não é cólica, hein? Quando a mulher era tempólica, nós usamos alecrim de jardim. Sabe a alecrim, aquele cheiroso? É gostoso ter alecrim, né? Ferreira e meia xícara toma. A gente, a dor passa na hora. Aquelas conferências que eu falei para vocês, lá em Limeira, ou que o pastor Guilhom já dirigiu, eu fui lá antes. Foi o empresário que pagou as conferências. Nós estávamos lá, ele estava fazendo a palestra, que aí no Guilhom tinha começado. Aí vieram e falaram, Seu Zé, a filha do doutor Carlos, ela tem que ir para o pronto-socorro. Todo mês aquele drama, aquela dor das colas, ela era. Você sabe, buscou o plano de colas e pronto. Aí eu falei, espera um pouquinho. Aí eu falei para o pessoal que estava lá, o salão, que eles alugaram, eu falei, Escuta, gente, alguém aqui mora aqui perto e tem alecrim no jardim? Aí eu, eu tenho que mora aqui perto. Eu falei, faz favor, vai lá buscar um da minha. Ele correu, deram, trouxe, ferveram, deram para a moça. Até hoje, nunca mais teve foco. Taquicardia, sabe aquela pessoa que tem taquicardia? Às vezes ele pensa que está apaixonado, está morrendo. O cara morre antes de casar. Toma um de clima, gente, o coração normaliza, que vira um relógio. Deixa eu falar para vocês. Cisco de Ovário já viu um monte de moça. Uma semana fazendo tratamento disso, o cisco vai embora, sem cirurgia, sem tomar nada. E uma coisa curiosa. Há pessoas portadoras de lúpus, ele tem um acoso. Já ouviu falar nisso? É uma doença incurável pela medicina, ela é crônica. Doença crônica é aquela que o corpo não reage. A doença vem o corpo a seca e morre as línguas. O corpo não reage, ele deixa o câncer, é crônico. Fibromialgia é crônica, a diabetes é crônico, nossa, a epilepsia é crônica. Tudo é crônico, gente. Lúpus. Eu pego o sete sandeiros, mando a beber. Graças a Deus, até hoje não perdi um paciente portador de lúpus. Só beber o sete sandeiros. Só beber. Tem segredo? Não. Ferme, bebe e gênero. O corpo se vê com tela. Simples. Outra planta que eu uso...